o o menino o o e o 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 peguei na rua chegando na casa mg na casa janela debaixo ok dois no meu corpo dois no meu corpo boa o 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 peguei um cara aqui comigo dois a menos no norte avance para ajudar o pote MG na casa o 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